Compromisso que é preciso um regime de colaboração entre os entes federados, governadores, prefeitos, ou seja, a próxima etapa agora é todos os 27 governadores e governadoras aderirem ao programa, porque cada governador vai ter que criar no seu estado também uma governança estadual, convocando todos os prefeitos, como foi feito em alguns estados, como o Ceará, como o Piauí hoje já implementa, outros estados já implementam essa política de governança interfederativa. Então os recursos vão ser variáveis. Nesse primeiro momento nós vamos garantir todos os estados, nessa parte de governança e gestão, as bolsas de ordenadores dos projetos, tanto municipais, estaduais, regionais, toda a parte de formação, não só presencial, formação que os estados queiram realizar, que os municípios queiram realizar, também a parte de avaliação. Esse programa precisa ser constantemente avaliado. Então, a cada seis meses de ser feita uma avaliação, vai poder corrigir. O Saeb só faz uma avaliação a cada dois anos. Portanto, é muito longo o tempo para fazer qualquer correção no rumo do programa. Nós vamos também apoiar a infraestrutura física das escolas. Como é que nós queremos exigir que uma criança seja alfabetizada na escola, que ainda tem infraestrutura precária ainda na sua escola. Então, também nós vamos, ainda temos escolas hoje no Brasil que ainda não tem energia, que ainda não tem banheiro, com situações precárias. Todas essas escolas terão uma prioridade na melhoria da sua infraestrutura, da acessibilidade. Então, também vamos ter recursos para aí. Então, é um recurso estimado. Ele pode ser mais, vai depender muito das ações e da participação de cada ente federal. Nós queremos que todos os estados participem, que todos os estados assumam o compromisso do pacto, para que a gente possa garantir a melhoria desses indicadores hoje do nosso país. O ministro, o senhor, do seu pacto, tem que ser o que os estados participam já para o próximo país? Não. Isso aí nós vamos pactuar quais serão as nossas metas ano a ano. Resultado da educação não acontece de uma hora para a outra. E todo o nosso processo tem sido discutido com os estados e municípios. Então, nós vamos agora. O que nós fizemos? Nós padronizamos o que é uma criança alfabetizada, qual é a nota do serve, numa pesquisa nacional, que dura aí quase três meses, com 251 alfabetizadores e alfabetizadoras. Depois nós discutimos o programa com o secretário municipal, com o secretário de estaduais. E agora nós vamos definir qual vai ser a nossa meta para os próximos anos, em quanto tempo o Brasil poderá chegar a alcançar 100%. Então, é claro que isso não acontecerá 100% em quatro anos. Isso é um processo, mas nós vamos definir conjuntamente com... Porque hoje em dia, cada estado tem indicadores diferenciados. Você tem hoje um estado que tem um percentual muito alto de crianças alfabetizadas na idade, e estados que tem um baixa percentual. Então, tudo será pactuado também com cada estado, mas nesse conselho, nesse comitê de governança nacional, nós vamos ter com todos os secretários estaduais e o ministro, nos comitês estaduais serão pactuados. O que é importante também levar em consideração as diferenças de realidade de cada território. Portanto, nós podemos comparar o território da Amazônia com o território do Sul e Sudeste. São territórios diferentes, são especificidades diferentes. Então, nós vamos ter que levar em consideração isso na hora da construção, da pactuação, da política territorial de cada um lá. Ministro, o senhor já falou dos valores, o RIS estava a 2 bilhões, o senhor falou de 3 bilhões. Eu queria entender se esses recursos já estão no orçamento do Ministério. Esse 1 bilhão esse ano já está garantido, esse ano já está garantido 1 bilhão, disponível para o programa do compromisso de alfabetização das crianças. O valor permanente que nós vamos ter que manter todos os anos, como o pagamento das bolsas, material didático, avaliação, a gente estima que seja algo em torno de 500 milhões por ano. São valores fixos. Então, quando a gente coloca aí 1 bilhão e meio fixo mais 1 bilhão esse ano, já dá praticamente 2 bilhões e meio. Porém, repito, isso vai depender muito da variação, do volume de formação, das melhorias de infraestrutura nas escolas. Então, eu não tenho dúvida que esse volume vai ter que ser maior. Então, vamos planejar. Nós estamos muito otimistas com o novo arcabouço fiscal, que vai retomar os limites constitucionais da educação e saúde no Brasil. Há uma perspectiva de um aumento significativo do orçamento do MEC para o próximo ano. Então, nós vamos garantir que esse recurso é uma das prioridades do presidente da República, do presidente Lula, e é uma das prioridades do Ministério da Educação. Nós vamos participar, inclusive, nós já criamos um grupo de trabalho no Ministério, porque a última avaliação do Enad, que avaliou a nota da formação de professores, inicial de professores das universidades, tanto públicas como federais, foi muito ruim. São esses professores que estão indo para a sala de aula do Ensino Fundamental. Então, nós estamos já, há mais de um mês e meio, reunindo, representando as universidades federais, públicas, representando as universidades privadas, porque o raciocínio também ainda é muito ruim, para a gente reconstruir uma política de formação inicial de professores do ensino fundamental. Se você tem uma ideia, a nota de pedagogia, do curso de formação de pedagogia, que a grande maioria está à distância, é menos de 4, na escala de 0 a 10. Então, a formação, não só continuada, mas a formação inicial dos nossos professores, é uma das premissas básicas dessa política, que, com certeza, todas as universidades estarão envolvidas. Esse tem sido o maior discurso que eu tenho feito nas reuniões que eu tenho tido com os reitores, é o compromisso da nossa universidade na formação inicial dos nossos professores para a educação fundamental. Esse programa já está em andamento, foi lançado há quase mais de 20 dias pelo Presidente da República. Quando nós chegamos ao MEC, só de unidades, de equipamentos de educação fundamental, educação básica, são quase 3.600 obras, são mais de 1.200 creches, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, quadras poliesportivas, e nós discutimos uma política, um programa, porque não adianta a gente estar iniciando novas obras sem resolver um estoque passado enorme que tem para trás. São creches que deixaram de ser entregues às crianças, escolas que deixaram de ser entregues às nossas jovens e crianças brasileiras. Portanto, a medida provisória que deverá ser votada no Congresso, mas já está em vigor, há uma adesão com o município, uma adesão por Estado, e eu tenho convidado os governadores, tenho feito incluir os lançamentos nos Estados, como agora lançar no Maranhão nos próximos dias, porque lá o Estado tem o maior volume de obras. E o que é que vai permitir essa medida provisória? Primeiro, reajustar os preços. Porque é impossível um prefeito terminar a obra que está com 3, 4, 5, 6 anos parado. Então, vamos reajustar os preços pelo Índice Nacional da Constituição Civil para valores atuais. Tem obras, inclusive, que estavam com contratos vencidos, vai poder reestabelecer o contrato. Aliás, aliás, tinha situações que o município tinha que devolver, mesmo com a obra com 60%, tinha que devolver todos os recursos reajustados ao Ministério. Então, não vai permitir reestabelecer o contrato e concluir a obra, e o Governo Federal vai repassar os recursos para os municípios e Estado. Todo o levantamento já foi feito, o município, o tipo de obra, o percentual de execução. Fizemos uma reunião com a CGU, aliás, a CGU não, o Conselho de Representantes aqui em Brasília e todos os fóruns estaduais de controle dos Estados brasileiros, para uniformizar um padrão dos TCUs com o Tribunal de Contas da União, o presidente Bruno, reunir todos os presidentes do Tribunal de Contas dos Estados, porque os governadores também poderão colocar recursos para terminar essas obras. Então, é uma grande pactuação que nós estamos fazendo para retomar e entregar o mais rápido possível todas essas obras. Só da educação básica, repito, são quase 3.600 obras. Ok, gente? Obrigado. Obrigada. Obrigada.